Bom dia, bom dia pessoal Chegando aqui no voo Francisco E ele tá numa alegria, ligou o som ali Olha que eu cheguei, ele abaixou o som Pensa no somzão do Mato Grosso e Matias Mato Grosso e Matias, cheguei aqui, tá todo todo ainda Sem camisa, no calorzão E o somzão no último volume do Mato Grosso e Matias O que o senhor falou, avô? Se quiser eu vou ligar novamente Mas tava muito alto Mas quem não tiver ouvido, estoura Mas pode ligar o somzinho lá Vou ligar mais ou menos numa medida É Pode ficar diferente Bom dia pessoal Aqui nós estamos na rua 17 É o voo Francisco, aqui em Viema Nós estamos gravando uns vídeos Quero que vocês sigam Nós vamos abrir o nosso canal O voo Francisco Aqui em Viema Uma figura Graças a Deus tem uma saúde de ferro Seu Francisco, como é que o senhor tá de saúde? Em pontos? Eu estou bem Mas em muitos pontos Como vista As pernas Já se senta um pouco cansada devido a idade E devido ao meu trabalho 78 anos? Sim, eu vou fazer Ah tá E nesse ponto de vista Eu menos essas coisinhas E eu tô muito bem Cansado né senhor Francisco? Trabalhou muito Trabalho muito Já trabalhei demais Até hoje trabalha né Porque tem que atender um Atender outro É homem, é criança, é mulher É tudo Aqui eu sou amigo de todo mundo É Só quem não gosta de mim aqui É porque já sabe porque que é Não vou nem explicar É o voo Francisco Aqui da rua 17 E vem Não existe explicação É porque Por que que eu não vou gostar da pessoa né? Olha o somzão dele Pois é povo De Vinhema De região Do Brasil Povão maravilhoso Aqui da rua Francisco Tá muito alto Tá muito alto Tá muito alto A nossa vida Começa E fim Como que é? A nossa vida Tem começo E tem fim O fim É quando morre É Mas enquanto você tá vivo Você tem o que O que cuidar E sempre você tem que Ficar o lado do bem Porque ninguém pode te atrapalhar Em nada né? Em nada O que você faz contra Ao bem Só se sai mal Entendeu? Porque o bem É pra todo mundo Pessoas Crianças Adolescentes Mulheres Manda um bom dia Pra as crianças aí Um bom dia das crianças É o seguinte Manda um bom dia Pra todas as crianças Do Brasil E do mundo né? Quero que siga o meu caminho Não só do Brasil Como de qualquer um país Do mundo Que faça por onde Viver que nem eu vivo E que Deus abençoe Que Deus abençoe a todo mundo E Deus seja a luz De cada um Criança Criança é Verdadeira É a voz de Deus É verdadeira Criança é a voz de Deus É Agora muita gente Que não tem compreensão Acha que uma criança Não é nada Mas é muita coisa Porque meus freguês aqui É o seguinte Eu fiz Comecei a fazer Já tem 30 anos Né? Hoje a As meninas As crianças Que eram minhas freguês Hoje são mãe São avó Entendeu? Ainda convivo com todos Tenho amizade Eu só não gosto De amizade Com gente pior Que eu Entendi Porque é muito bom Quando você vive Uma vida sólida Camaradas Com boas parências Né? E até o povo Eles acham assim Que eu quero ser Mais do que os outros Mas não é o caldo É isso É porque é a minha tradição É... Vem de berço Isso vem de berço Isso vem do meu pai Né? Minha mãe Já são falecidos Vem de berço, né? Se houver uma coisa Que eu não gosto de falar É não fácil Eu não A falência dos meus pais Né? São todos falecidos Acredito que hoje Eu vivo assim Ter meus filhos Eu amo muito meus filhos Que legal Porque Amém É uma geração minha É teu sangue, né? É meu sangue É a minha força Né? Do meu fruto É verdade Porque nós vivemos assim E amor, né? É, o amor é sobre tudo, né? É E a nossa convivência É quem faz a... É A nossa vida É Não tem... Não quero mal pra ninguém Tem que ter amor no coração Quero que todo mundo seja feliz No mundo inteiro Amém, amém, amém Quero que seja como eu Que eu tenho felicidade Eu tenho paz Eu vivo bem Eu vivo as minhas coisas Eu só dependo de Deus Primeiramente E dos meus amigos Mas andando certo e direito Que se não andar certo comigo Eu corto a convivência É Porque eu não sou melhor do que ninguém Mas o respeito cabe em qualquer lugar, né? O respeito é em primeiro lugar Se eu não te respeito Como é que eu vou te pedir respeito? Verdade Se eu não te respeito É verdade? Verdade A ciência lá na vida É essa Porque até segundo a minha convivência, né? Eu tenho muita coisa aqui pra trás Que eu não te contei E nem vou contar no vídeo, né? Porque não são coisas ruins Mas tem uma parte muito terrível, entende? É nada De sofrimento meu Da minha ex-mulher Com a grande mulher Enquanto nós se demos bem Certo Aonde eu entrava Ela entrava junto comigo Certo O que eu fazia Ela sempre me ajudou Não posso escurecer a verdade Certo Porque a verdade é que nem o sol É claro pra todas as vistas É verdade Entendeu? Mas então Mas o senhor pensa direitinho Mais pra frente nós faz um vídeo, hein? Será que o senhor vai chorar? Contar essa história? Não Antiga Veja bem A saída de meus pais Na minha vida Foi muito doido Da minha mãe Do meu pai Do meu pai Eu tenho um mundo aqui O esposo de Teixeirinha Sobre mãe e pai, né? Ah Eu Se emociona Eu me emociono Não gosto assim de relevar este passado Porque me venha um presente Mas é então Mas é amor que sente mais Mas no coração Porque lembra das coisas boas Que o pai e a mãe fez pra gente Me ensinou a viver Entendeu? Porque Muito rebelde Porque nós somos fruto dos nossos pais É Foi o que o senhor falou Vivi uma rebeldia no meu tempo de criança Só nunca roubei Nunca matei Nunca bati em ninguém Graças a Deus, né? Eu fiz Eu fiz Nem porém de mim, né? Porque Sempre a A verdade tem que ser dita É prevalecer Prevalece Prevalece A verdade prevalece, né? Então E o senhor gosta do som, hein? Tá animado, hein? É Olha lá Olha o somzão dele Do seu Francisco Vô Francisco Ceará Ceará Aqui de Iriema Vô 17 É muito uma coisa boa Você tem que Periciar E viver uma vida Tranquilo Sem medo Entendeu? Sem Mas o senhor já teve medo Olha, eu acho que não Porque a coisa que eu tinha medo É que eu tinha uma namorada Eu era adolescente Ai, ai, ai E me disseram que o pai dela virava no bisome Aí eu falei, olha Que história é essa? Que O pai dessa menina virava no bisome, né? Naquela época? Na época Mas tinha essas histórias antigamente Que começou a virar no bisome O senhor acredita nisso? Eu não acredito Porque eu fui pra chorar E não viu no bisome Não? Não Eu fiquei até Eu já tinha largado Dessa Dessa moça E tinha Caso namorada de outra, né? Certo Ai o pai dela Chamava até ali Era um baianco, né? E ela era uma menina Muito bonita, né? E o senhor era bonito também Até hoje é bonita? Ai segundo Essa história que Esse homem Chamada Dois Biciliano Virava no bisome Eu disse que eu vou pastorar ele Eu quero ver o jeito do no bisome Mas não fui Eu saio Deixar sair do boteco Era Onze e meia da noite Ele corria depois da meia noite, né? E eu fiquei Na boca de uma mata Né? Na mata? É Na boca de uma mata Que há aquele tempo Era sertão, né? Mas era escuro? Era escuro E eu fiquei Na boca da mata Esperando no bisome Ué? E não tem medo De ele chegar por trás? Não Eu não sabia O que era medo Mas e a com farolete? Não Ué? Mas no escuro Como você vai ver? Mas não vê nada Não vê nada Mas você vê o vulto O tamanho do buraco O vulto? O vulto O vulto? É Ué? E você é uma pessoa normal E o senhor acha que é o lobisomem? Pois ele ia cair Ele ia cair no lugar do lobisomem Porque eu tava Mangueando o lobisomem Mas eu Essa história do lobisomem Isso é uma lenda É verdade É uma lenda Porque eu pastorei Uma noite inteira E não vi Uma vez eu conversei com o senhor Ele falou pra mim Que lutou com o lobisomem Eu não duvidei Nem Eu fiquei na minha Eu fiquei Foi com medo na época Que eu era meio Isso aí não existe Era meio boca aberta Era criança Isso aí não existe Ah, mas Era sexta-feira santa Mas não pode Não pode duvidar Não pode abusar, né? Bem O abuso É quem me deixa confuso Você tá abusando De uma coisa De uma coisa Mas eu mesmo pastorei E não achei o lobisomem Aí namorou normal Eu quero que tu é assim Aí namorou normal a menina? Namorei não Eu Foi na hora de eu ir embora Que eu falei pra ele Eu vou ficar ali na boca da mata Pra eu ver o lobisomem, né? E ela sabia? Você tá doido Ela sabia? Sabia Ela falou pra mim Não, você tá ficando doido Você vai pra cá Ela pode ser no cabeça Mas é isso que eu quero ver Entendeu? Eu fui um cara que nunca carreguei dele É Só que também em cima do erro Sempre eu me corrigi Eu não tava errado Eu tava querendo ter uma certeza Querendo fazer uma verdade Você queria Tercer na verdade É Porque o povo te falava, né? O povo falava E até eu não acredito Porque o patrão eu não É, porque o senhor tem 78 anos Já viu coisa, né? Se tivesse Se tivesse mesmo Eu acredito Talvez você teria visto Pois é Mas eu não tinha medo Por isso O cabelo não apareceu É, tem isso também E o cara era Pra ser meu sogro Era mineiro É mesmo? Era mineiro Ele era um cidadão Cidadão comum Certo Mas o povo me fazia medo Que eu não podia namorar A fia dele Porque a fia dele Eu podia até me comer Que era o lobisomem É doido Não sei Aqui nós estamos fazendo vídeo Aqui, ó Vô Francisco Ceará de guerra Ah, mas o som estava bom Mas ele quis acabar com o som Pode deixar Voar, Deus É tiro no peito Que não tem jeito De defender Estamos aqui na rua 17 De Vinhema Que é a mercearia Do Sr. Francisco O vô Francisco De Vinhema Ceará Mais tarde a gente grava Mais um vídeo Arrumando aqui Tá uma bagunça Na frente Da mercearia dele Quebrou a calçada Estão fazendo esgoto Mas é uma figurinha O vô Francisco Aí segue A gente aí Nós vamos Postar mais vídeo Até mais Até mais Fiquem todos com Deus